Vá para o meu jeito! Caças em um minuto. Temos amigos misturados com inimigos. Os alvos serão marcados. Vem. Manda a pau. Vamos pegar eles. Vai, vai, vai. Ele embaixo, no ponto fraco, abaixo do peito. Alvo na mira. Ainda esperando. Alvo identificado. 20 segundos. F-22. Ainda esperando. Vambora! Ataquem! Almas preparadas. Atenção verde. 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 Atenção verde.